Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rede Previdência. Vamos dar início hoje a um novo quadro Previdência Hoje em 10 Minutos. Eu me chamo Daniela Rodrigues e estou quinzenalmente aqui com vocês nas quartas-feiras. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que faça a inscrição porque estamos lançando vídeos sobre a Previdência Social diariamente. Também você pode apertar o sininho onde você receberá notificação sempre que for lançado um novo vídeo. Caso você tenha qualquer dúvida sobre algum assunto que seja tratado hoje ou que tenha a ver com direito previdenciário, é só deixar um comentário aqui no vídeo ou então nos procurar através do Instagram, arroba Rede Previdência. Antes de dar início às nossas notícias de hoje, eu tenho um convite a fazer para vocês. Aqui no canal Rede Previdência, às 19 horas, hoje, ao vivo, ocorrerá uma live sobre aposentadoria das pessoas com deficiência. Vai ser tratada só com especialistas sobre esse assunto. Doutor João Marcelino, doutora Viviane Guimarães, doutora Helena Laranjeira e doutor Ney Araújo estarão aqui ao vivo nessa live para tirar com vocês qualquer dúvida a respeito da aposentadoria das pessoas com deficiência e também tratar de uma forma aprofundada esse assunto. Então vamos às notícias diárias hoje sobre direito previdenciário. A primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês é que o governo federal, ele resolveu antecipar o pagamento do abono anual, né, o 13º salário para os beneficiários da Previdência Social, tanto os segurados quanto os seus dependentes. Esse abono anual, ele é pago normalmente nos meses de agosto e novembro, mas o governo federal, ele resolveu antecipar esse pagamento que será feito em duas parcelas. A primeira parcela, ela será feita agora junto da competência dos benefícios de maio e será paga do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, certo? E a segunda parcela, ela ocorrerá junto do pagamento dos benefícios da competência de junho e ocorrerá do dia 24 de junho até o dia 7 de julho. Então, com a antecipação desse pagamento do 13º salário, o governo federal, ele pretende injetar na economia 52 bilhões. Além disso, ele disse que isso não terá maiores prejuízos para o orçamento porque ele não está criando novas despesas. Ele apenas está antecipando o pagamento que normalmente ocorria nos meses de agosto e novembro para acontecer agora, em maio e em junho. Com isso, também ele pretende ajudar as pessoas que são beneficiárias da Previdência Social, que em sua maioria são os idosos e pessoas com deficiente, que estão bastante vulneráveis nessa pandemia. Então, essas pessoas poderão utilizar o dinheiro tanto para remédio e alimentação, quanto para se sustentar nessa época tão difícil. Então, fique atento porque a primeira parcela do 13º salário, ele será pago agora, entre o dia 25 de maio até o dia 8 de junho. E a segunda parcela, ela será paga entre o dia 24 de junho e o dia 7 de julho. Ok? Vamos, então, para a segunda notícia hoje sobre direito previdenciário. As pessoas que fazem junho a um auxílio temporário necessitam fazer uma perícia médica em uma das agências do INSS. Mas, diante do atual quadro da pandemia, o INSS resolveu que essa perícia pode ser realizada de forma virtual. E, para isso, o segurado, né, que pretenda fazer jus a um auxílio temporário, precisará ir no meu INSS, ou através do site, ou através de um aplicativo baixado no celular, ir lá juntar os laudos médicos e os documentos que comprovem essa sua incapacidade temporária. E aí, esses documentos, eles serão analisados por um perito do INSS de forma virtual. Então, você não precisará comparecer a uma das agências do INSS para fazer essa perícia se você estiver querendo requerer um auxílio temporário. Essa portaria que foi publicada, ela permite que esse requerimento de análise de benefício temporário, de auxílio temporário, seja feito até o dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, é uma medida excepcional diante do atual cenário em que estamos vivendo. E esse benefício, ele só poderá ser concedido com prazo máximo de 90 dias, e ele não poderá ser prorrogado. E tem outra questão também. Se você tinha uma perícia médica agendada presencialmente em uma das agências do INSS, e você fizer esse requerimento virtualmente através do meu INSS, seja pelo site ou seja pelo aplicativo baixado no celular, automaticamente a sua perícia presencial agendada em uma das agências será cancelada, certo? Então, se você tem uma perícia agendada presencialmente e fizer esse requerimento virtualmente, saiba que essa perícia, ela será cancelada. E esse pedido de auxílio temporário, ele será analisado de forma virtual por um dos médicos peritos do INSS, que irá analisar tanto os laudos, médicos, exames e documentos comprobatórios, se você faz uso ao auxílio temporário, por não estar podendo, de forma temporária, exercer a sua atividade laboral. Esse benefício, ele poderá ser concedido pelo prazo de 90 dias, mas não poderá ser prorrogado de forma virtual. Caso você necessite de uma prorrogação, você não poderá fazer isso com um pedido virtual. Então, ficar bastante atento, porque temos essa prerrogativa agora até o dia 31 de dezembro de 2021. Espero de alguma forma ter ajudado vocês, e encerro por aqui hoje o quadro Previdência hoje em 10 minutos.